E agora olha só, gente, vamos falar de Cultura Eco Festival de Verão em Salinas? Nesse final de semana teve disputa de vôlei de praia. Vamos ver como foi? Sol, praia, água e calor, combinação perfeita para o torneio de vôlei da programação Cultura Eco Festival de Verão. Direto da capital paraense, o Marcílio e o Marcel vieram para ganhar o torneio. A preparação que a gente fez foi uma preparação boa, três semanas, pra gente começar a aproximar o jogo. E a gente espera fazer um bom campeonato pra representar a nossa dupla. É um campeonato que tem uma estrutura, então envolve um sentimento diferente, uma emoção diferente. Além das duplas masculinas, a competição também abriu espaço para as duplas femininas, que jogaram no sábado e no domingo. Esse torneio incentiva cada vez mais os atletas daqui da cidade a participar desse tipo de evento. A gente está muito ansiosa, na verdade, né? Que é a primeira vez que a gente joga assim em torneio e eu espero que tenha várias outras vezes. O fim de semana foi marcado pelo torneio de vôlei aqui na Nova Orla de Salinas, com times formados tanto da capital paraense quanto aqui do município. O próximo fim de semana vai contar com um torneio de futebol e o último com a disputa de todas as modalidades, beat tênis, vôlei e futebol e a entrega das premiações com transmissão ao vivo pela TV e Portal Cultura. Nós vamos dar também a premiação, claro, troféu, medalha e uma premiação em valor também para as equipes campeã, vice, terceiro e quarto lugar.